Então fala galera, é essa daqui quem fala aqui o Game News, estamos com mais vídeo, e dessa vez galera, estamos aqui a mais vídeo de hoje, sobrevendo com ele aqui, né, esse aqui eu vou gravar pelas semanas aqui, porque eu tô lançando muito episódio mesmo, e eu tenho que lançar meus outros, né, fazer umas gameplays aí de alguns, de alguns games, né, então, cheguei, tô um pouquinho gripado, não sei pra acontecer o objetivo, fazendo isso, né, não liguei, só, então vamos fazer aqui nossa, olha aqui, eu coloquei umas pedra e mais alguns, alguns, não, muitos carvões lá embaixo, É pra gente fazer aqui a nossa cozinha, eu peguei aqui umas pedras, né, Então, deixa, deixa, eu acho que eu já sei, peraí, eu vou pegar, eu vou deixar essas pedras ali dentro do baú, cadê, eu vou deixar essas pedras aqui dentro do baú, né, e pegar esses aqui, pegar mais as, E fazer duas portas, né, e fazer duas portas, né, e fazer duas portas, né, e eu vou fazer agora, né, Prontinho, fiz a minha fora também, eu tô fazendo, É um pouquinho baixo, por quê? Por quê? Três, eu preciso de mais um, né, Pronto, uma espiricultura aqui, né, Será que ainda sobrou... Como é que se diz aqui, é... Bem, agora sim, bora fazer na sua cozinha, né, pegar essas coisas aqui, né, fornalha, esses negócios aqui, Olha, mano, tem muita comida aqui na sua jornalha, me gusta, Bora pegar e colocar pra... cá, pra cá, pra cá, Ai... Vou colocar assim... Vou colocar aqui... E... Vai ter uma... Cadê... Ah, não sei... Não sabia como é que se faz... Geladeira, né... Geladeira... Geladeira... Deixa eu só pegar... Isso aqui, oito... Mas eu vou pegar dezesseis... Completo aqui... Dezesseis... Então deixa eu ver aqui... Vou fazer mais alguma coisa... Olha... Pegar mais oito aqui, completo... Mais oito... E fazer aqui... Como é que se diz... Ah, tá aqui... Balde... Pegar isso aqui, balde minério, que tá bem ali, aqui... Peguei... Agora só fazer o certificado... Eje... É liberador... E com o ejetor... Eu acho que o ejetor... É o ejetor, né... É o ejetor que eu tenho que fazer... E... Bora passar... Pra passar... Fazer assim... Um, dois... Tem que colocar... Eu tenho que colocar mais... Um... Tem que colocar... Um... Assim... Um... Galera... Deixa eu ver... Eu vou agora... Em cima... Deixa eu colocar em cima... Que eu vou fazer vocês... Tinha que colocar aqui... Vem... Colocar esse ferro pra cá Fiz três, né? Dá pra fazer um bocado de barro com três Dá pra fazer um bocado de coisa com três, né? E pegar aqui, eu vou pegar aqui, cadê? Cadê a minha madeira aqui? Vou pegar uma madeira Fazer isso aqui, ó Ai, todo mundo ouve, mano Eu não tava jogando no modo difícil Ai, que merda Por isso, eu não tava fazendo nada ali Deixa eu ver aqui, eu vou pegar Coloquei muito pra frente Tem que colocar bem coladinho Pô, não tá dando pra colocar colado Será que você coloca... Ai, não coloca Putz Deixa eu ver aqui Eu acho que é só com de... Olhinho Vai se pirrar, bicho Não dá pra fazer geladeira, não? Mano, não dá pra fazer geladeira, não? Mano, eu já consegui fazer Como é que não dá? Gente, olha aqui Eu vou dar um corte no vídeo Até conseguir Pera, só colocar desse jeito aqui, né? Ainda bem, mano Ai, que ferra, bicho Nunca mais passar Merda Ai, tem um esqueleto aqui, né? Tem um esqueleto Aqui Bem, agora sim, né? Tá aí, bicho, meu botão Deixa eu tirar ele aqui Colocar aqui, né? Nessa parte Não dá, não Vai ter que ser aqui, não é nada Ai, que merda Agora eu vou colocar Ih, cacete Eu acho que ele afundou ali, né? Eu acho que ele afundou Eita, mano Que merda é essa? Bem, eu acho que eu tenho aqui Mas algumas coisas... É, bicho Bem, eu vou pegar Vou pegar aqui Vou pegar aqui E o outro aqui Deixa eu lá buscar carretes Eu acho que eu tenho... Não, não tem não, né? Isso aqui não tem não, né? Deixa eu ver Materiais craftáveis, infelizmente, eu vou ter que improvisar. Isso, alguma daqui. Vou colocar bem aqui. Vou colocar bem aqui. Peraí que é. Eu ia fazer mais limão um pouco. Uma navegada me atrapalha, sério. Fica aí, vamos super rápido, mano. Que isso? Deixa eu ver aqui. Eu vou craftar duas das... Eu vou fazer mais tocha, né? Bem que eu precise de mais alto. Não dá para fazer tocha aqui agora. Eu preciso de mais tocha. E a gente vai fazer mais tocha. Um, dois. Um, mais tocha. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Uma parte aqui. De frente para a janelinha, mano. Ai, errei. plantação né eu vou fazer quando tiver tempo fazer porque agora fazer umas coisas aqui agora bem já temos nossa cozinha né galera ó eu vou guardar logo isso aqui aqui dentro bora ver se o ejeto mesmo eu vou guardar tudo isso aqui aqui dentro né para ver se o ejeto funciona mano vai ter alguma eu acho que algumas comidas fora da geladeira não né mano tranquilo eu vou colocar isso aqui eu acho que no balde eu vou colocar isso aqui em tranqueiras colocar isso aqui em tranqueiras ele viu não sementes é bem aqui ó tem um zumbi ali né oi senhor zumbi bora voltar bora botar aqui materiais que materiais fitáveis aqui zumbi já tá ali peraí vou colocar essa polva de fruta aqui e eu vou colocar vou colocar isso aqui pronto vou colocar isso aqui ó pronto agora aí agora é só dividir controle pronto já terminei meu trabalho aqui no dividir controle agora vou botar na geladeira né geladeira nem tem porta pronto eu vou colocar eu vou colocar para ver se ainda tem lugar para cenoura né batata só esse tipo aqui esse tipo né bora colocar aqui na nossa geladeira eu tô precisando de baú também aqui nessa sala né vou colocar uns dois aqui de cada bora ver agora se ejeta tá pronto eu vou colocar um zumbi aqui ó eu vou tirar essa carne de zumbi daqui eu não vou usar ela não agora bora ver se eu já tô comendo de gordura então né galera eu acho que esse episódio vai terminar tudo aqui né galera espero que vocês tenham gostado tudo que eu não gostei né um grande abraço e fiquem bem fui tchau Tchau.